O vento forte voltou a condicionar o aeroporto da Madeira. Cerca de uma dezena de voos, no total de quase 2 mil passageiros, foram afetados. Alguns voos divergiram para a ilha de Porto Santo. Dois voos da EasyJet regressaram a Lisboa e as alternativas da companhia deixaram os passageiros indignados. Só dia 3 de julho é que temos voo. Acha normal isto? Não dão alternativa? Não, nada. Se queremos ir com eles, para não perder o dinheiro da viagem, para não perder nada, temos que esperar que eles nos arranjem voo a partir desse dia. A única alternativa era a TAP, mas os preços escaldavam. Já tentámos os preços entre 200 a 400 euros, 500, uma viagem para baixo. Na TAP neste caso? Na TAP. Sim, só vou tirar na TAP. E o preço que pagaram para cá na EasyJet? 50. 50 euros. E de volta? Sim. A TAP também cancelou um voo, deixando os passageiros sem saber quando vão viajar. Não, não, não. Não tenho nada dado. Informação zero. Zero a zero. E o voo era a que horas? O voo era às nove e meia, às nove. Às nove. E não se sabe quando é que vai para Lisboa, se vai hoje, se vai amanhã? Não, não sei. Não precisa nada. As caixas de falta de informação também surgiram da boca de turistas estrangeiros. Não tem informação para boar. Não sabemos quando vamos para, não sabemos se vamos dormir lá, se vamos dormir a hora e quando vamos partir. Nós não temos ideia de quando vamos voar, se estamos dormindo na caixas de noite, onde vamos ficar. Ninguém vem e nos dá alguma informação de água, de informação, de compensação, nada. É inacessível. Ao fim da tarde, o vento amainou, permitindo algumas aterragens. Os passageiros dos voos desviados para o Porto Santo acabaram por chegar ao Funchal, viajando no navio Lube Marinho que liga as duas ilhas.